Atenção, oi da partida para o último par, o partido da boa, lá por fora, oito, Jesse Rose toma ponto, um corpo inteiro, dois, Best Prime em segundo, vai ser atacado lá por fora, pelo meia dúzia, Borboton e três, Keiko, Keiko junta a Serquintena, toma ponto, ele virou a cabeça de vantagem, para meia dúzia, Borboton em segundo, lá por fora, oito, Jesse Rose, quarto em terceiro, Urbanesco, um quarto em quarto, na quinta colocação, dois, Best Prime, em sexto, lá por fora, quatro, Novo Amor, em sétimo, pelo meio, favorito, cinco, Chivai, Na penúltima colocação, nove, Olímpico, Equador, e o último por dentro, sete, já exato, entram pela variante, três, Keiko tomou a ponte e fugiu, dois e três, lá por fora, oito, Jesse Rose corre em segundo, o favorito, cinco, Chivai, já aparece em terceiro, avançando por fora, em quarto, por dentro, vai aparecer o meia dúzia, Borboton, em quinto, lá por fora, um, Urbanesco, como torna a curva de chegada, entram pela renda final, três, Keiko, ponteiro, com dois e três, cobre em vantagem, Jesse Rose, oito por dentro, e cinco, favorito, Chivai, Luton pela segunda, com um grande cá por fora, avançando, número um, Urbanesco, com grande ação, do jeito que vem, ele avança por fora, e vai dominar, já vai dominando, vai livrando o cabeça e o pescoço, ele vantagem, Keiko, em segundo, lá por dentro, Borboton, em quarto, terceiro, avançando pelo meio, na luta pela segunda, avança por dentro, na ponta, um, Urbanesco, um corpo inteiro, meia dúzia, Borboton, em segundo, cruza uma faixa final, primeiro para um, Urbanesco, segundo para meia dúzia, Obrigado.